Essa é mais uma história que dá gosto de contar. Esse garotinho é o Enzo, quer ver? Olha ele aí na tela. Ele tinha o sonho de receber os ídolos na festa de aniversário. E quem era? Eram aí seus ídolos? Policiais militares. Será que o desejo dele se realizou? Vamos acompanhar juntos? Fabinho, fecha aqui. Coloca aí a festa de aniversário, vamos lá. O pequeno Enzo, de 4 anos, é apaixonado pelo trabalho da polícia. Ele disse para o pai que adoraria ter a presença dos ídolos no aniversário. O menino então escreveu à mão um convite com dia, hora e local da festa. Depois fez questão de entregar pessoalmente no batalhão do bairro onde mora, na zona sul de São Paulo. A cartinha emocionou os policiais militares. Não é comum para nós recebermos esses pedidos. Eu particularmente tenho 15 anos de polícia, é a primeira vez que estou recebendo esse pedido e atendendo. E então chegou o grande dia. O sorriso estampado no rosto do Enzo não deixa dúvida. Era a realização de um sonho na porta de casa. Sabemos que não é fácil, mas muito obrigado. E vamos da família. Ele subiu na moto da PM, entrou na viatura e até acionou sirenes. Presentes também não faltaram. E o tema da festa não poderia ser outro. Miniaturas do carro da polícia e agentes personalizaram o bolo. Na mesa, ficaram também as fotos tiradas no batalhão. A atitude do garoto surpreendeu até a família. Para mim foi uma surpresa enorme. Nem eu mesmo acreditei, nem a mãe dele. Para a mãe, a surpresa maior foi a presença dos policiais na festa. Eu achei que era impossível, mas eles atenderam com muito amor e carinho. E aí E aí E aí E aí